O que o senhor tá fazendo aí, matando o aula, hein, Tito? Oi, Tia Tereza. Oi. Eu tô esperando a Juju. Ela tá meio atrasada. Sei. Vem cá, Tito. Você viu Claudinha por aí? Ela foi lá pro mato. Pro mato? É. Naquela direção. O que ela foi fazer no mato? O que ela foi fazer no mato? Então, como é que tá o carro? O que é? Tá perfeito. Eu posso até não ganhar. Acho que vai ser uma briga feia, vai, viu? Beleza. Tu não veio aqui falar de raid, veio? Beto. Na verdade, eu tava precisando de uma ferramenta tua, cara. Olha, que ferramenta. Isso, cara. Você tá maluco? Isso daí é perigoso, cara. Se alguém te apanha com isso, você tá ferrado. Não dá mais, Beto. Eu tenho que descobrir qual é dessa mulher logo, cara. Se não, eu vou enlouquecer. Tá bom. Mas depois não vai dizer que eu não te avisei, hein? Você já tinha vindo até aqui? Não, nunca. Lindo, né? Esse lugar é lindo. Mas por que você me trouxe até aqui? Porque eu queria um lugar apropriado pra dizer que eu te amo. Tem alguém aí? Tem gente chegando, Tatuí. Desculpa, é que eu tava procurando a minha filha e... Tereza? Sou eu. Há quanto tempo? Tereza? Tereza? É que eu tô a minha filha. Alguém? Música Um anoá, filha주는 meus olhos e Hell verdadeira. Amém. Bruno! O que está fazendo aqui?